E o reality show, né, Boys Location, que é o primeiro reality show de Hong Kong gay, agora tá vindo aí com a sua segunda temporada e já divulgou a lista dos seus participantes. Ao todo serão 10 participantes e vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa segunda temporada. O reality show Boys Location, que é uma produção de Hong Kong, é a primeira, né, que é o primeiro reality show gay de namoro de Hong Kong, está de volta aí depois de passar um hiato de dois anos. Após dois anos aí sem uma nova temporada, eles vieram com essa nova, né, e que tá marcado pra o dia 12 de outubro. Agora, essa segunda temporada está com o nome Boyscation 2, certo? E será transmitido pela Gaga Ulala. Essa produção, ela vai contar com 10 homens de diferentes áreas de atuação e que eles estão ali em busca do amor, mas ao mesmo tempo também compartilhar sobre as suas experiências de vida. Essa produção, como eu já falei, estará disponível na plataforma de streamings Gaga Ulala no dia 12 de outubro, certo? Se você quiser conferir a lista completa, né, dos participantes, idade, profissão e o nome dos participantes, ela está disponível no nosso site. É só você clicar www, né, e acessar www.agodoramas.com.br. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.